Vai guardando o dinheiro, vai guardando o dinheiro, vai ter ouro que aparece o negócio. Tá bom. A sua felicidade foi fazer bem pros filhos. Uh, eu ficava tudo contente, graças a Deus. É? Graças a Deus, vai dando tudo certo. Em fazer bem pros seus filhos. É. E tá todo mundo bem? Então, e graças a Deus, nenhum paga o dinheiro. Ovô, e como que você se sente tendo feito tudo isso? Eu me sinto uma pessoa que fez o bem. Pras pessoas. Me sinto bem. Eu me sinto bem mesmo, porque a gente... A gente servou uma pessoa aí que tá aí, que tá pagando o dinheiro aí e não paga mais. Eu também tô tomando cachaça. Ah, não acredito. Tô tomando o quê? Tô tomando o quê? Um vinho? Leite, né? O que você tá tomando mesmo? O que você tá tomando? Água de coco. Licor? Licor. E cacau? Cacau. Tá bom. Você não quer moer o bico aqui na cerveja? Eu não me livre. Você não quer moer o bico? É moer o bico? Mas você quer mesmo? Deixa eu ver, pô. É segredo. Segredo de estado. Ficou o bico curioso. Vinícius. Ai, gente, já vamos no lugar pra fazer as canecas. Elas não tão bem aqui, não. Não tá, Natália? Essas canecas aí tão correndo risco de vida. Porque elas caem que reba. Ó, precisa tirar essas latinhas daqui. Que tá latinha da Rafa. Você veio com quem? O que que você veio? Ah, veio com nós, com o Ricardo. Tá maus, hein? Tá maus. E a Andréia? Isso, porque não tinha tomado ainda cerveja, hein? E a Andréia? É. Com a Mayara. Ah, a Mayara? Graças a Deus. Também fizemos nossa... Foi você que fez aquela homenagem, né? Que homenagem? Lá no velório. A coroa? Foi. E como você ficou com o meu nome lá, Caio? Quem que é o líder da família? Você. O líder da família. Você devia ir pra pegar o... Tá certo que você é da família e tudo. Mas você devia pôr no seu nome. Mas quem que é o líder da família? Quem que é o líder da família? Quem que é o líder? Você podia ter posto assim, ó. Caio e o vovô Anésio. E família. Não, vovô Anésio e família, hein? Você devia ter colocado no seu nome. O importante... Mas quem levou lá foi ele. Todo mundo sabe que... O importante é o coração. Quer ajuda, vossos almoços? Graças a Deus. Eu não fui, senhor. E arroz, tem? Já fui. Olha aqui a gente, hein? Saladinha, vamos fazer calado. Tá, não, não, não. Eu vou pegar. Vou pegar. Meu Deus. Fica lindo. Eu vou subir, então. Eu vou ir também, mãe. É? Puxa. É, hoje tem um Gabriel lá também pra almoçar, né? Pois é, bem. É. A gente tem que aproveitar esses momentos. Esse aqui, principalmente, ó. Trocar uma ideia com o vovô. Falar sobre o passado. Sobre as experiências. Sobre tudo que ele viveu. Tirar como base pra sua vida, né? Tirar como experiência pra sua vida. A gente tá aqui pra isso. Pra aproveitar e aprender com cada momentinho. Por mais simples que seja. Hoje foi dia de se despedir de um grande amigo. Então, seu Caio, você pega, muda-te um pouco de ideia, vai guardando dinheiro. O que sempre aparece negócio de bom. Se faz exerciado. Obrigado, vô. Obrigado pelos conselhos. Então, mas eu tô te avisando por quê? Porque eu fazia assim. Não vai precisar que eu gostava de dinheiro à dor. Não, não. Agora você é mole pra gastar, Caio. Não pode gostar desse jeito. Eu sou mole? Não. Eu sou mole? Ah, que nem agora. Pegar um carro desse aí. Quer dizer que esse aí não serve mais pra você. Não, vô. Ah, nem agora. Não é assim. Não é assim, ué. Não é assim, ué. É. Graças a Deus. Você não vai gostar aí? Hoje não. Por quê? Porque você viu o que você fez ontem, né? Por quê o quê? Você viu o que o vô fez ontem, né? Ah, sei o que ela tá falando. Olha lá, escuta ela. O vô viu o que o vô fez ontem, né? O que que eu fiz? Desfez da minha batata. Ah, desfez da batata. Que história que é essa? Pôs um pingo de sal na batata. Eu ia comer aquilo, eu não como. Sem comer. Você tá pesando? Então, sua avó não devia mais cozinhar pra mim. Porque ela tá pensando que eu não como uma abobrinha, um chuchu, um pepino. Todas essas coisas que ela faz aí, eu não como nada. Por quê? Porque eu não põe sal. Eu vou comer uma coisa que não tem gosto, que só atrapalha a boca da gente, não como. Agora, ela pensa que eu não como. Ela pensa que eu não como. Não como porque não tem sal. Não, não vai falar nada. Fico quieto. A cara dele. Fico quieto. Mas ontem você reclamou. É. Agora, então... Não devia ter que fazer um copinho separado pra mim com mais sal? Não, não vai. Então, come ele, sei. Ele não como. Eu vou conversar com ela sobre isso. Não, não vai falar nada, não. Ele me oferece tanta coisa. E eu fico, não, isso aí eu não como. Uma salada, ela não põe sal. Vai fazer uma abobrinha. Eu gosto de uma abobrinha. E um piabo. E tanta coisa que eu gosto. E comer tudo direitinho. Mas não põe sal, eu não como. Fica aí. Não tô nem aí. Mas não falo nada, não. Tá bom, então. Então eu vou embora. Eu sei que você fez com tanto gosto. Isso. Mas você não comeu. Mas você não comeu. Comer estopa? Estopa não tem sal. É de limpar. Limpar caro, limpar vidro, vitro, limpar essas coisas. É estopa. Então eu não como estopa. Ah, tá. Não tem sal. Eu não como. Ah, tá. Agora, não é porque eu tô te falando isso aí, por você que não tem sal, que no dia de amanhã você vai fazer uma batata daqui 15, 20 dias, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, que você inventa de fazer uma batata outra vez, vai, ah, ele gosta de sal, então eu vou despejar esse saco de sal lá dentro, aí eu também não como. Não, olha aqui. Eu errei porque eu tô aprendendo a cozinhar. Nem a avó quis comer. Entendeu? Nem a avó não comeu? Não. Então, mas por quê? Porque eu tô aprendendo a cozinhar. Ah, bom. Eu vou melhorando. Então não tem o que você for fazer, uma batatinha aí, porque... Aí eu te chamo pro vô me ensinar a colocar o sal. Então, mas acontece, quanto tempo que ela não faz uma batatinha aí? Não faz, porque ela sabe que eu não como sem sal, e ela gosta de fazer sem sal, e eu não como sem sal, não como. Eu vou fazer o quê? E se a minha ideia é essa, eu vou fazer o quê? Eu vou comer sem sal pra ficar tudo misturado a pouco aí sem sal? Não, 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 não. Eu gosto de comer a coisa que é o paladar do sal. A gente vai resolver isso. Vamos ver, então. Tchau. Tchau, vai com Deus. Tchau, amor, vai com Deus. Tchau. É isso aí, gente. Aproveita cada momento, cada instante. Deus é maior. Deus sabe de tudo. Você não quer almoçar aí com o vô? Como é que é a pergunta? O que você falou? Você não quer almoçar aí? Almoçar? É. Aí? É. Mas tem comida pra mim? Não, não tem. Ah, então, não. Ah, meu santo doutor, rapaz. Pelo amor, não fala isso pra mim. Você tá acabando com a minha vida. Por quê? De falar uma coisa dessa. Se tem comida aí. Eu tô perguntando. Ah, porque é isso, senhor. Não fala uma coisa dessa, não. Não, graças a Deus aqui não faça, não. Tem comida? É. Eu posso comer uma comida com o senhor? A gente fica tudo satisfeito de você vir comer aí. Eu posso, então? É. Agora fica fazendo com essas perguntas bestas pra gente. Deixa eu te perguntar um negócio. Sem pergunta de bruto. Não, deixa eu te perguntar. Eu não vou te dar prejuízo? Aí. Pronto, você me xingou. Por quê? Olha o copão do bicho da manhã. Olha o tamanho da mamadeira do homem. Você gosta? Vamos almoçar, rapaz. Vamos almoçar, rapaz. Isso aí, gente. Com Deus. Tenha um dia abençoado a todos nós. Amém.